E é isso aí galera, conseguimos entrar aqui no Uruguai O rapaz pediu a carta verde ali de novo, o passaporte, deu uma olhada, leu o peito por cima E pediu pra abrir a tampa traseira lá e falou adiante Então tava liberado, nem olhou nada lá pra dentro Só perguntou o que que era, falei que era a minha casa Olhou lá pra dentro e liberou E é isso aí, bora agora curtir o Uruguai Então pessoal, da última cidade lá, antes do Chuí Até o Chuí A gente andou mais ou menos 175, 180 km de reta E agora aqui, a gente passou a fronteira ali, continua reta de novo Vamos andar um bom caminho na reta aqui de novo Antes de chegar no Chuí, lá onde que tava aqueles geradores eólicos lá Era 170 km de reta Muita reta, e aqui também agora, só reta Mas é muito bonita a paisagem dos dois lados Até alguns sítios, nossas fazendas E bastante mata Agora que a gente passou de a fronteira A primeira ponta, a gente vai passear ali Vai ser no Forte de Santa Teresa Fica bem pertinho aqui, dá mais ou menos uns 20, 28 km Exatamente, ali da fronteira É o caminho, a primeira parada nossa aí Vamos lá visitar, ver como é que é Acompanhe aí Aqui galera, a gente passou ali, tinha o número 1 desse lado E o número 2 bem grande ali na pista E a pista ficou bem larga Eu acho que eles usam aqui de pista de avião Quando tem alguma emergência ou algo assim Olha o tamanho das faixas Curiosidade hein Certo, tem alguma emergência, alguma coisa Mas eles usam aqui de pista para o avião pousar Ou decolar né Ficou bem larga a pista aí, as faixas bem grandes Chegamos galera, logo depois da pista de avião ali já Fortaleza de Santa Teresa Olha lá em cima, bem bonito Bem grande, bora lá Amém Muito bonito, muito legal. A gente comprou o ingresso aqui ó, tá dizendo na placa ali que é aberto das 10 da manhã até as 19 horas. Aí galera, esqueci de mostrar pra vocês, essa aqui é a nota de 500 pesos, né, Uruguaios. Bem bonita a nota. O outro lado aqui dela. E aqui, a nota de 200 pesos Uruguaios. Bem bonita também, meio torta aqui. Muito legal as notas, né. Temos algumas moedas também. Moedas de 10 pesos e 5. Aí galera, mais um lugar aí pra gente colar o adesivo, né. Na Fortaleza. Deixa um espacinho bem legal aqui ó. Do lado do Abutreis aqui. Se você estiver passando aí, vou vir visitar esse lugar e ver meu adesivo, tira uma foto e marca lá no Instagram lá. Ou fala no YouTube lá também. Beleza? Aí ó, adesivo. Bonitinho. Então galera, chegamos aqui no Forte de Santa Tereza, que é a primeira visita aqui no Uruguai, né. São 28 km lá da fronteira. E agora, bora curtir lá. Aqui venta bastante galera. Se tiver algum problema no áudio aí, vocês já sabem que é por causa disso tá. A placa de bem-vindo ao Museu Militar Fortaleza Santa Tereza. A bandeira do Uruguai lá em cima. Bem bonito. A mulher explicou que tinha aqui uns áudios aqui em português e espanhol na entrada aqui. Vamos colocar o celular aí pra ver o que vai explicar e o que vai falar pra gente. Bem no portão aqui ó. Aqui é o portão de entrada. Então pessoal aí, quem quiser escutar o áudio aí, eu vou filmar aqui que dá pra colocar depois aí na televisão, né. Tem em português e espanhol. Mas também depois eu vou colocar no final do vídeo umas fotos e passando o vídeo mesmo, até repetindo o vídeo com o áudio contando a história ali. Que é bem comprida, tá. 5 minutos e pouquinho ali, tem bastante informação nessa história. Tá. Aqui tá o bilhetinho de entrada. Foi pago... Opa, tá de conta cabeça. Aqui tá o bilhete de entrada. Foi pago 50 pesos os uruguaios. Que dá o equivalente a 8 reais. Pra poder visitar aqui. Né. E já virando aqui a esquerda, vamos dar uma olhada ali na... Na vista e nos canhões ali. Tá o polvoril ali. Então pessoal, esse é o lado esquerdo aqui do... Forte, né. E aqui começa a... Aqui era a vista dos soldados pra essa parte do... Do Forte. E aqui nós já temos um... Dos canhões já. Dos vários canhões que tem aí, né. É. Gigante. Muito grande. Quem gosta de informação, só dá um pause aí. Né. Mas ele tem um alcance máximo de 3.300 metros e efetivo de 1.000 metros. Origem espanhola. Agora aquele ali já é menorzinho. Tem até um gato que tava ali dormindo. Acordei ele. Tá reclamando aqui, ó. Vim acordar ele. Ó. Pra onde ficava apontado os canhões. Então aqui é a casa da guarda, né. A gente filmou quando tava chegando lá. E esta é a vista que o soldado tinha... Pra cuidar aqui do território. Muito bonito, né. Claro. Não, não. Certo. E aí. Não. Seis, tão, tá. Então, vamos lá. Não, não. Não, não... Não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui pessoal, tem aqui uma exposição Então aqui, na entrada Como eles carregavam os canhões Que é muito pesado Aí 1700 quilos tem isso aqui Então eles carregavam assim O sistema de catracas como é hoje mesmo Para carregar os canhões Com a placa toda em espanhol Então aqui é o polvorim Geralmente esse lugar aqui é onde guardava As munições As pólvoras O lugar está bem retratado Bem como era antigamente Não é mesmo Tem os 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 carregadores dos canhões A pólvora ficava no barril E essa ali era a arma As munições Tem até uma arma também do soldado Aqui Geralmente isso aqui Era feito dentro da pedra Porque ficaria mais protegido Né Tem várias equivalências aqui também O tipo de pólvora Mas geralmente esse aqui ficava dentro da terra Porque ficava protegido de ataques Né Se chegasse alguma Alguma coisa por cima Ele estaria Abaixo do nível da terra E ficaria mais protegido Muito legal Aqui tem a comandância O jeito é onde ficava o pessoal O pessoal mais importante Sala de reuniões Temos alguns bonecos aqui O quadro do capitão general primeiro Do Rio de la Prata Dom Pedro de Cevalos 1715 a 1778 Tem vários desenhos De como era vestimento do pessoal Os uniformes Os uniformes utilizados pelos espanhóis e portugueses Na banda oriental Criam aqui também a exposição As bandeiras Né Aqui pelo jeito Antes que eles faziam O fogo pra se aquecer Tem as tochas também Acho que é a questão de iluminação Deles de antigamente Aqui mais roupas de artilharia Aqui também tem várias partes Da vestimenta Aqui ó Os botões Né Cintas Tudo que era feito aqui Que eles usavam no uniforme deles Aqui é mais a parte da cavalaria As esporas Muito legal mesmo E aqui tem um Exposição aqui também Uniforme Bom galera Aqui tem mais roupa do pessoal Né E aqui ó As curiosidades sobre os tipos de balas Que eram colocadas nos canhões Ó Tem balas que tinham Esferas dentro Né Pedaços de pedra Ó Quando explodia Quando explodia no canhão Ele virava um monte de pedaços de pedras Tinha a bala que era normal Ó Tem toda a história aqui Quando O canhão subia Muito interessante E olha E olha O tamanho dessas paredes Também né Toda feita de pedra A parede era muito grande Pra defender O local Mais alguns uniformes E aqui Algumas peças De armas Aqui E as balas Que eles Utilizavam Também Engraçado Que as balas Eram todas Meio que de pedra Eram pedra Antigamente Tem mais alguns canhões Aqui Muito interessante Né Galera Então pessoal Esse aqui é o lado Traseiro Esquerdo Pra quem chega de frente Né E aqui tem mais uma guarita E essa é a vista da Da guarita Aqui na parte traseira Bonita vista né Aqui também tem mais uma janelinha Aparece o outro canto do forte E aqui tem mais uma Pra pegar Olha Esses canhões aqui Que tem brasão De quem produziu ele Ou quem fez ele De quem pertencia Esse aqui é de origem portuguesa Aqueles primeiros lá Era origem Espanhola Então aí pessoal Esse aqui era um marco Que tem bastante história Tanto do lado português Como do lado espanhol Né Se eu não me engano Aqui tá dizendo que Primeiro termo de fronteira Né Do tratado hispano-lusitano De 1750 Depois teve várias brigas aí Entre portugueses e espanhóis Né Nesse forte aqui Que tá ao final de 1762 Ali O tenente general Pedro de Servalos Mandou derrubar E destruir Esse 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 marco Né Lá dentro a gente vai ver Tem um lugar lá Que tem ele Montado inteiro lá E lá tem Um pouco mais da história dele É muito interessante Eles conseguiram Salvar um pouco dele Que ainda é pra ficar em exposição Então pessoal Aqui é a sacristia Não entendo muito de Coisa assim Católica assim Né Mas Ó Vou mostrar aqui pra vocês O que tem aqui dentro Tem até uma Máscara Mortuória E aqui pelo jeito Era o Local acho que da cama do padre Alguma coisa assim Que ainda tem as roupas Aqui dele As roupas originais Que foram vestidas Nas missas Né Aqui parece ser a cama Tem mais algumas vestimentas Um braseiro Um braseiro Mais algumas roupas Do 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 patrote Aqui é um Água manil Aqui um baú Aqui um baú Certo que guardava Um cofre Na verdade Isso aí galera Aí pessoal Aqui dentro do Do forte Ainda tem uma capela Também Na igreja Até que é grande A igreja Imaculada Consenção Ainda vou aprender A falar espanhol Galera Devagarzinho E tamo rindo Tem mais um santo Aqui Aqui ficava o confessionário Uma roupa do padre Aqui tá um soldado Tem mais algumas roupas Aqui Na parede Nossa senhora das dores Estão saindo aqui Da capela Pessoal Do lado direito Vou mostrar o que tem lá em cima Aqui era o banheiro Dos soldados Né E antigamente Os banheiros eram assim Compartilhados Cada um sentava Em um lugar E ficava conversando E mesmo assim Ainda Tinha visto lá pra fora Ainda Servia como uma Zona de ataque Também O interesse Foi eles ficarem Cuidando da guarda Né Esse era o banheiro De mil e oitocentos E pouquinho Cada setor Dos canhões Tem um nome Do setor Se não me engano São mais de 260 canhões Que tem nesse forte Aqui Muitos Muitos Mesmo Devia ter Muitos soldados Aqui Muita gente Olha a vista Melhor de tudo Melhor de tudo Aqui é o silêncio Eu tô Tava sozinho até agora Aqui no Visitando aqui Aí agora chegou um casal Ali também Que tá passeando Aqui Largo Pra proteger bem Mesmo Essa guarita aqui E aqui pessoal É a cozinha Da tropa de infantaria Ali já faziam Tinha uma coifa Já de madeira Né Um fogão a lenha Caldeira Que tal Que mexia A comida As coisas Em várias placas De equivalência Tem tipo um pelão Aqui Aqui mostra qual A equivalência Desses As medidas Né Desses vasos Dessas coisas Aqui Aqui tem Algo que eu acho Que deve ser Pra iluminar De iluminação Pra iluminar Durante a noite Aqui uma pia Que foi talhada Numa pedra só Imagina o trabalho Que não deu Pra fazer Ou tinham Muita técnica Né Aqui Também tem Uma balança Bem antiga Pra pesar a comida E aqui Ficavam guardados Os queijos E umas coisas Ali Muito interessante Parece que o teto Era todo de barro O lugar dos troncos E feito de barro O teto Mas aqui dentro É bem fresquinho Muito legal mesmo Tem uma porta De socorro Os portões Bem robustos Pois serve Pra guardar A roçadeira E aqui Ficava a ferraria Então Desses Deixaram Bem montado Ainda Pra mostrar Até os dias de hoje Como é que era Aquele tempo Faziam as Balas Das munições Ferreiro Né Ali era O forno Deles Onde Forjavam Os ferros Aqui Pelo jeito Eles Mexiam Ali E aqui A portava Pra poder sair O ar Lá Pra acender Mais o fogo Pra fazer O Material E aqui Tem mais Um forno Desse lado Aqui Uma Afiadora Aqui Também Contigo E Uma Roda Das Carroças Aqui É um Armazém De Viveres Acho Que Aqui Conta Um Pouco Da História De Quando Construiu Tudo Aqui Tem Quando Começou Os Carros Chegando Atolado O carro Ali Aqui Generais Pessoal Chegando De carroça Bastante Da história Tem um Porco Também Dos Barris Aqui Traziam Comida Água As coisas Projeto Aqui Aqui A restauração Depois Quando Eles Quebraram Tudo Fizeram A restauração Ó A restauração Da capela Pessoal Do lado Da muralha Ali Aqui Tem Também Um pouco Da história A máquina De escrever O presidente O presidente Estava Aqui Na cidade Para poder Entregar De novo Reformado O prédio O princípio É isso Mais uns Diplomas Aqui Da história Aqui Chegamos Na parte Da enfermaria E assim Era As camas Que ficavam O pessoal Que Se machucava Durante a guerra Tem ali Simulando Uma pessoa Ali Que Tá o médico Até com serrote Na mão Ali Para cortar Os caras Os Sapatos De madeira Ali Como era usado E o brasão Armaria Bem pequena Aqui Na parte Central Aqui Tem um gramadão Meio bonito Galera Uma árvore Com a sombra Bem top E aqui É para quem gosta Agora de armas O alojamento Da tropa Da infantaria De começo Aqui Já temos Um soldado De guarda Com vestimento Dois cofres Muito Antigo E bem robusto Como é que eram Os cofres Antigamente E aqui A nossa Esquerda Vamos entrar Na sala De armas Aqui Que são as chaves Que tinham Do forte Santa Tereza Todos os modelos E aqui Temos As armas De 1845 Isso aqui É conhecido Como Essa primeira De cima Aqui Um rifle Que tinha Essa parte Que era Para colocar Em cima Das Nas guaritas E também Em cima Do Próximo Dos canhões Porque ela Dava um soco Muito grande Quando dava o tiro Considerada Uma arma Muito forte Uma arma Menorzinha Para quem Entende de arma Mesmo Um prato cheio Isso aqui Por isso que é bom Vim visitar Ó Isso aqui Já é do século XIX Essas também Essa aqui Século XVIII Como é que Ela já era Diferente A boca dela Era bem aberta Parece aquelas Armas que tinham No filme Do pica-pau Tá mostrando A espada Do Coronel Leonardo De Oliveira Isso aqui É uma réplica Tá falando Que é outra Original Tá lá No museu Muito bonito Aqui tem contando Também um pouco Das moedas Que era usado Naquele tempo Um pouco Das balas Dos canhões E das armas Tá na história Um pouquinho De cada um Aqui aquelas armas Que tem aquela Espada na ponta A baioneta De cubo De três cortes Que chama Século XIX Aqui tá As armas Que iam ela Aqui tá Como era feita As balas Tinha um Um negócio Pra fazer O molde Das balas Um fuzil De mil oitocentos e sessenta e nove Aqui ó As miras Ó Aqui também já Mil oitocentos e sessenta Já tinha os revólvers Parece um trinta e oito De hoje em dia Fuzil também Mil oitocentos e setenta e seis Aqui tem algumas espadas originais Hein Dudu Ó Esse aqui é bem bonito Esse aqui é um sabre Mameluco De Do século Dezoito Na Inglaterra É isso aí Agora vamos pro outro lado Então pessoal Aquelas ruínas Que estavam lá fora Era esse marco aqui Que ele foi destruído Né Mas ele Segundo a história Ele já foi Construído e destruído Pelo menos Umas três vezes Aquilo lá Foi o que sobrou Do marco Que tá ali fora Que eu filmei agora há pouco Aqui nós estamos Dentro da sala Onde tem as maquetes De todos os fortes Dos lugares aqui Do Uruguai Esse aqui é um ponto Que tá lá perto da praia Quem sabe a gente passe lá E consiga ver Né Um Um marco também Né Então pessoal Continuando aqui do outro lado Sala Herácio Arredondo Aqui tem a A fundação da colônia Né 1680 E aqui nessa sala Tem as fortificações Da banda oriental De século 18 e 19 Né Aqui tem várias maquetes Também Né Sobre A A cidade Como foi formada Né E vários fortes Também Vamos mostrar ali Ó Interessante Né Aqui tá o forte De Montevideo 1726 É um dos mais Imponentes Que tem Na maquete Aqui Muito bonito Imagina o trabalho Que deu Esse aqui É menorzinho Já é impressionante Imagina esse grandão Aqui é o forte De São José Las Bovedas O mais simplesinho De todos Parque Parque de Engenheiros Parque de Engenheiros Lua de Ratas Ilha de Gorriti Casa de Pólvora Casa de Pólvora Forte de Santa Bárbara Santa Tecla Santa Tecla Aqui é na Fortaleza Obrigada do general Do general do general artilha Castelo se equals Castelo do cerro Aqui, São Miguel, e o último aqui para encerrar de Santa Tereza, que é onde nós estamos né, muito legal. Aqui no final alguns brasões do pessoal que polvoou aqui né. É o escudo das fortalezas. Muito legal né galera, bem pouca gente passa por aqui, e nesse tempo que eu fiquei aqui quase duas horas, eu vi três pessoas aqui andando né, mas no começo estava só eu. Isso aí. Esse aqui a gente via bastante nos filmes né, a pessoa colocava a mão e a cabeça ali. Não sei se era para sacrificar as pessoas, se alguém souber para que que era isso aqui, escreve embaixo nos comentários aí, explica para a gente, para a gente ficar mais ciente do que aconteceu. Um gramadão bem grande aqui. Já temos em exposição aqui uma carroça original daquele tempo né, é difícil de ver inteiro assim, porque geralmente a gente vê só a roda dela. Você vai nas casas mais antigas aí, tem só essa roda grande aí de pendurada ou encostada em algum lugar. Essa era a carroça usada antigamente com os cavalos né. Era um meio de transporte dos séculos anteriores aí. Interessante, já tinha feixe de mola, já era para ser mais macio ali ó. Tá toda corruída já. Interessante. Então galera, essa aqui é a última vista né, vista dianteira direita do forte. Mais uma guarida aqui. Essa era a vista que ele tinha para cuidar. lá embaixo tá a cotinha aventureira lá. E a vista é espetacular aqui de cima. Dá para ver muito, muito longe. Não é por engano que colocaram o forte aqui. A bandeira do Uruguai lá. Acho muito legal quando a bandeira tá com vento assim. Acho que se chama flamejando, alguma coisa assim. Mas a vista é excepcional. Bonito demais. E é isso aí galera. Visitamos o forte de Santa Teresa hoje. Aqui na entrada do Uruguai. Se você gosta desse tipo de vídeo, dessas histórias assim. Deixe seu comentário lá embaixo do vídeo ali. Acho que vai ser interessante a gente fazer mais vídeos assim. Lembrando galera que é o meu primeiro vídeo mostrando essas coisas de viagem assim. Então eu tô pegando o jeito ainda. O jeito de filmar, o jeito de falar. Eu sou bem tímido. Então às vezes eu me perco. Ainda mais tenho problema com o nome, com o contato, essas coisas assim. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai aprendendo. Não é nada que a gente não possa aprender. Mas o lugar aqui foi muito top, muito especial. Agora eu vou deixar ali no final do vídeo aquele áudio lá do começo. Para quem se interessar tem ali toda a história. Aqui contada pelos historiadores mesmo. Que é mais interessante de se escutar. Colocar umas imagens aí para enquanto vai passando o áudio. Deixe o seu like aí. Deixe de curtir, comentar, se inscrever. Que isso ajuda bastante o canal subir né. E a gente tem mais oportunidade de visitar vários lugares assim. E também se você acha que alguém gosta de um vídeo assim. Compartilha com as pessoas no teu WhatsApp. Se cada pessoa compartilhar com mais uma e ela se inscrever no canal. O canal começa a crescer e a gente consegue visitar mais lugares. Beleza? Valeu. Obrigadão aí. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.